Então pessoal, nossa equipe de reportagem estava pelas ruas e encontramos quem? O pessoal da Favos, divulgando aí a segunda noite de caldo dançante. Nós estamos aqui na Feira Coberta, onde as meninas estão aqui pregando os cartazes, convidando o pessoal de casa. Glorinha, segunda noite de caldo dançante vai ser sábado, dia 13 de abril, a partir das 9 horas da noite lá na ABB. Vamos falar que tipos de caldos vai ser servido? Então, mais um evento, nós vamos estar com 5 tipos de caldo, a vaca atolada, caldo de frango, caldo de feijão, caldo verde para quem não come carne e está na Semana Santa, e o famoso caldo de cabotiá que eu faço. Certo, a gente está vendo muitas atrações, Fred Humberto, que tem aquele voizeirão, tem também Leonardo Silva, vamos falar um pouquinho sobre o pessoal que vai estar cantando lá no dia. Então, a gente convidou eles, eles doaram, estão doando, tanto o pessoal do som, que é a Nightson, e o Fred Humberto, e o Leonardo, o DJ Leonardo. Eles vão estar lá com a gente, estão doando, esse ano a gente precisa muito da ajuda de todo mundo, não pode parar, porque infelizmente a doença não para, ela está aí. E nós temos um objetivo, que é construir a Casa de Jales. O tão sonhado terreno que eu tanto te falei, que eu tanto falei para a população, foi compro, agora é construir. Tá certo, tem também, além da mesa, tem também o ingresso individual. Isso mesmo, o ingresso de pista, na pista está 35 por pessoa, e a mesa é 150, 4 lugares. Tá certo, com o caldo por conta. Caldo por conta a noite toda. Tá certo, eu vou conversar agora com essa minha amiga aqui, que é uma guerreira, uma batalhadora, venceu o câncer, né, e foi ajudada aí pela Associação Favos, ou seja, você hoje é voluntária, você hoje ajuda essas pessoas que precisam, né? Sim, bom dia a todos. Eu já fui curada, graças a Deus, né, assim, recebi a ajuda da Favos, e hoje eu estou aqui para ajudar os outros pacientes, né, e sou diretora de eventos também, e quero que Deus me dê força para me ajudar sempre que eu posso. Tá certo, eu vejo que você fica um pouco emocionada, né, de falar disso, de falar desses pacientes. É muito bom fazer o bem, né, sem olhar quem. É verdade. Então, assim, é convidar, né, todo mundo, a população de já estar aí, né, para participar, né, da noite do caldo, né, dançante, e nos ajudar, né, que a Favos precisa muito, nós, pacientes, precisamos muito, e agradecer a todos. O telefone, pessoal, para você que estiver em casa, saber sobre os ingressos, o telefone da Favos é o 3632 1728, e tem também o celular da Glória, que é o 99977 2510. Tem também do Eurípides, né, que é o 99984 7476. Olha, pessoal, eu recebi uma promessa aqui por fora das câmeras, né, que a Glorinha vai fazer um caldo, né, na Cabutiá, a gente vai mostrar aí para você aí de casa, né, então, promessa feita, vai cumprir, né, Glorinha? Claro que sim, né, no dia do evento, eu sei que vocês estão sempre apoiando nós, obrigada, a TV já está aí, né, e vocês merecem, nós vamos preparar um caldo de Cabutiá, a mesma amostra que vai ter lá no baile, né, vamos servir na Cabutiá para vocês e para chamar o povo. Para mostrar, né, para tiçar as lombriga do pessoal que está em casa assistindo, né? Isso mesmo, esse é o objetivo, estamos aguardando vocês, se vocês quiserem comprar mesa, né, pode ligar, a gente leva até vocês. Certo, então, meninas, agora eu quero que vocês continuem o trabalho de vocês, né, vai aí pregar os cartazes, né, obrigada pelas informações. Eu finalizo mostrando aí para vocês, né, o trabalho, né, dessas batalhadoras, dessas voluntárias aqui da Associação Favos. Lembrando que é a segunda noite, né, do caldo dançante, que vai ser sábado, dia 13 de abril, lá na ABB. Como a Glorinha falou, né, vai ser caldo de Cabutiá, caldo de frango, vaca tolada, feijão, né, tem aquele caldo verde delicioso, os ingressos a partir de R$ 35,00 individual, e tem também a mesa, né, para você que quiser levar os amigos, levar a família, um ambiente agradável, um ambiente familiar, né, e eu quero voltar de novo com a Glorinha, quer dizer alguma coisa, Glorinha, finalizar? Sim, eu quero agradecer o pessoal do comércio, essa moça que está colando o caldo aí, né, cartaz, eu quero agradecer aí todos do comércio que aceitam a gente colar, ajuda demais, cada um doa do jeito que pode, né, então o comércio doa deixando a gente colar a propaganda da nossa festa. Muito obrigada, que Deus pague eles. Tá certo, e essas meninas trabalham mesmo, gente, a gente tem andado aí pela cidade, né, a gente vê ela num comércio, no outro, né, em companhia de outras meninas, depois do almoço vem outras, enfim, elas estão trabalhando, né, fazendo o bem aí para essas pessoas que precisam tanto de uma mão amiga, né, quando recebe esse diagnóstico de câncer. Então, lembrando pessoal, vai ser dia 13 de abril, sábado, na ABB, ingressos individuais e tem também a mesa.